Música Não, tá lindo Não, tá lindo Não, tá lindo É uma língua inglesa? Vê o meu amigo Não, tá lindo Não, tá lindo Não, tá lindo Não, tá lindo Qual que é o nome do senhor? Eduardo Sr. Eduardo O senhor quer mandar alguma mensagem pra aqueles amantes de música? E por que que o senhor numa hora dessas, aqui em Belo Horizonte, hoje dia 15 de março de 2014 É o quê? Duas e meia da manhã, o senhor tá aqui parado sozinho com a sua flauta, por quê? Eu já faço isso há muito tempo, né? E... Eu não tenho paciente ficar vendo o meu velho de casa, vendo o contato, né? Então, sai pra dar uma volta E... Eu sinto muito bem fazendo isso, né? Trocando, e... Principalmente pras pessoas que gostam, né? E eu estudei uns sete anos anos de música antiga E eu faço isso tem muitos anos, mas tá com hobby mesmo, né? Certo Eu tinha um cachorro, saí com ele E cadê seu cachorro agora? Ele morreu... Agora ganhei outro Só que o outro... Aliás, eu comprei outro E... Mas ele tá muito novinho ainda E tem que tomar as vacinas aí, né? Falta uma ou duas vacinas aí Aí eu não posso sair com o reino Mas eu tinha outro... O outro... Antes desse eu tinha outro Um droga alemão enorme Só que... Esse droga alemão morreu E... Eu saí com ele Tá certo Agradeço o senhor por ter concedido A imagem do senhor e a música É um prazer Eu tô... Essa foto... Ela tá... Falhando Não, mas tá... Foi lindo Foi lindo Só uma pra gente fechar agora Toca com a outra... Aquela outra música Essa aí Isso aqui é uma... É uma... Uma festa... Essa aqui eu tô... Eu tô aprendendo nessa foto Ah, tá lindo Essa aqui eu tô aprendendo nessa foto Essa aqui eu tô aprendendo E aí E aí São poucos É um pouco qual cruzinho talvez pro Rio GrandeSaco Perfeito Perfeito, te agradeço. Valeu, meu prazer, tudo deu.